O que me envenena é minha nostalgia Quando eu ia de madrugada lá pra sul Te ver, meu bem, nesse tempo era sem glamour Era muita, era muita luta, era muita, era muita fome O som tá do caralho, mas já melhorou, dando trabalho e nós nem começou E se eu for, o que ficou, devoção à música Meu rolê de rua, meu sincero cheio, meu caminho errante Meus camaradas, minha alma, minha alma Hoje ela foi, em alguma salsa do Héctor Lavoy Nossa cara, nosso groove, nossa praia, nossa trupe, nossa laia de cabeça Na fumaça, na função, disposição, futebol, clube Técnica, pesquisa, atitude, saúde Tim-tim, tim-tim, cacau, um grau, volume O sol, o sal, cacau Pra tu, pra mim, pra mim, pra tu Cacau, saúde, cacau Brilha, nossa estrela sempre brilha Nosso cordão sempre brilha E a intuição é meu guia Nem terminei essa aqui, já viciei na guia Fuma uma nova resina, apazigua A vida ela bate, ela amacia Tudo esquisito, maravilha Marginal, igual Letícia Se tá tranquila, eu já sei que é miragem Vou jogar fácil, talvez uma setia Sempre lembrar que os de casa tão vendo Todo vapor, família correndo Desejo somente o que tem o direito Zero a direita, contando e valendo Casando meu sol com a chuva de dinheiro Cacau, cacau, cacau E por falar cacau Falar cacau, eu vim atrás do cacau Espécie, atrás do cacau Cacau, cacau, cacau TARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARAR Caca, 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 caca